Budinho, aonde você tá indo? Aonde você tá indo? Conta pro povo. Conta. Fala, eu tô indo conhecer a Zara. Tô indo conhecer a Zara. O Mar tava cheio de coisa da faculdade pra fazer. Eu falei, ah, então eu vou de Uber. Então, tô no desafio conseguir um Uber que aceite ele. Eu pedi um Uber, o moço não tá me atendendo. Vou chegar lá e vou ver se o moço... Se eu posso levar ele, se não parece outro, né? Desafio do dia. Fala, ei, deu tudo certo. O moço também tinha um cachorrinho, um Bulldog francês. E ele veio brincando comigo. E agora a gente tá chegando aqui na Tia Nina. Oi, Zara! Oi! Oi! Dá um oi aqui. Oi! Oi, desespero! Oi! Eles tão aqui brincando. A Zara já fez um xixi, fala do lugar e dá oi, miga. Oi, gente, ele é muito lindo! Ô, Pudim! Zara, você tá terrível! Só assim pra gente ver, né? Não é? Só por causa dos cachorros. Só por causa da Zara, só por causa do Pudim. Não, se eu não trouxesse o Pudim, ó, já ia me matar. Ai, gente! Ele é muito lindo! Ô, faltou a Amora! Faltou. Você é muito fofinho! Ei, ei! Você tá brincando! Até que, enfim, alguém que brinca com você, né, filho? Só me ensina a sua barriguinha. Ele não gosta. Ele odeia ficar de barriguinho pra cima. Mas você não gosta... Nossa, calma. Até que, enfim, alguém pra brincar com você. Ele tem que gastar essa energia. Ninguém brinca. Ele é muito lindo! Eu tô apaixonada, gente! Eu nunca gostei tanto de um Budog. Olha isso! Deixa eu ver seus dentes. Ai! Você é muito gostoso! Gente, eles não param. Agora a Zara quer a bolinha. O Budim quer a bolinha. Zara! Zara! Pegou a bolinha. E agora, Budim? Olha, amiga, você animou. Falou que vai tomar vinho. Ah, gente! Tô fazendo nada! Vamos tomar um vinho branco, Mara. Vamos tomar um vinho branco. Não sei, gente. Olha a minha geladeira. Deixa eu mostrar pra vocês. Parece que eu sou a maior cachaceira, porque só tem bebida. Tem um monte de vinho aberto, um monte de cerveja, um monte... Ali tem um monte de desesperados. Mas sabe o que é isso? Sinal que não bebeu tudo, porque em casa não sobra uma garrafa aberta. É, fica aberto. Tipo, eu abro uma vez, tomo uma taça, acabou. E não bebo mais. Ah, ela queria abrir outro. Falei, não, vamos tomar o que tá aberto, né? As tacinhas que nós compramos. Mais caras que os vinhos que a gente bebeu. Chegou o resto da turma. A Fabi chegou com a Mora. Cadê a Mora? Tá aqui, ó. E agora tá todo mundo reunido. A cachorrada toda. A água tá chego com mais um. A Fabi tá apaixonada. E o pudim. E aí, gostou das amiguinhas? Cadê todo mundo? E aí, chega a nossa pizza. E aí, camiseta da Fabi. E quem tá vindo pra cá? A Tassi, a Babalu. Ela veio de verdade? Vem, ó. E o Marcelo e tudo. E virou house party na Nina. Eu acho que eu devia ligar pra Carol e falar assim, Carol, Tassi está vindo com a Babalu. Acho bom você vir. É verdade. Vamos tentar de novo. Zara, ó, pra você. Momento petisco. Sai, Amora. Tá, Pudim? Ele não consegue comer quando é muito grande. Ah, Amora. Ela encolhe um pedaço. Você viu, né? Ela precisou no calor. E ela quebra. Esse é o que eu pude. Sai. Porque ele começou a comer. Olha a iniciativa, Silvio. Cadê o meu, Tassi? Gente, tem um canil na cara da Nina. Chegamos. Os cachorros. Vamos lá, gente. A pessoa. Não, ó, ó. Ela trava. Gente. O que é isso? Tá tendo uma briga ali, ó. A Amora é muito fraca. O Pudim. O Pudim. O Pudim. O Pudim. Pudim, devagarinho. Ela saca. Ela é pequenininha, filho. Vamos soltar a Amora. A Tassi rasga. Tomando. Faltou o Kelvin. Faltou. Mas o Kelvin ia estar dormindo agora, eu juro. Ele ia estar de calma. É cegadouro. Ó, ó. Mas o Pudim que a Amora tá brava, desigindo. E o Pudim cheirando o rabicó da Babalu. A Zéria é muito assim, né? Let's go. Ela é, ela que é a bolinha. Bem let's go. Como fazer fotos de cachorros? Como? Vem cá, meu filho. O que ainda, gente? Nossa, eu não vou ter quatro filhos mesmo. De como? De como? Deu, de uma Amora? Não. Pausa. Deu certo a foto? Olha, olha o trabalho que dá pra fazer fotos com os quatro cachorros. Gente, parece um monte de ver. Tá assim, aqui, ó. Filho. Amoré. Tá vendo? O Corradinho reclamava que nós quatro dava um trabalho e que ele não viu os quatro filhos, filho. Deixa eu ver os comentários. Ficou boa foto? Ficou? Ah, eu tô com o jeito. Não parece que só o carregador de celular. Tá ali, ó. E o pior? Tá chegando mais um. Não, o banco vai chegar e vai distrair, ó. Mas aí. Vamos sair de baixo. Porque elas são as mais chicas. Olha lá. Tá subindo. Zara e Pudim. É, tá queim. Pudim tá desestressada, gente. Não, a menora e só só. Olha, entende. Você não entra na... Nossa, entomaram que o senhor é que o senhor vai cair, gente. Vou matar a Carol, tira a Carol de novo. Gente, põe no celular. Calma, pera, pera. Deixa eu salvar ele. Meu Deus. Cudim. Entra em dogma. Oi, Cuki. Eles tão fugindo. Eles tão fugindo. Meu Deus do céu, eu esqueci. Gente, o Cuki trouxe a paz. O canal cegou. Eles tavam latindo muito. Não, a Babalu e a Mora. A Babalu e a Mora agora estão todos atrás do Cuki. Olha, todos querem o Cuki. Como é que eu não? Eu confinei a ser o Cuki. Me joga na minha parede. Miu! Cuki, foi você. Hello! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é terça-feira. São meio-dia e vinte agora. Já tomei um banho. Acabou de chegar nosso papá. Vou mostrar pra vocês o que eu pedi. Ih, carne assada com purê, arroz grega e palmito, a milanesa. Bom, então é isso. Eu vou almoçar agora e vou lá na Nande Gaspe escolher meu presente de amigo secreto. Que eu ainda não posso contar pra vocês, obviamente, né? Porque vocês não podem saber ainda que eu tirei. Mas quem será que eu tirei? Quem será? Daqui a pouco eu volto pra gente ir lá junto. Então pronto, terminei de me arrumar. Agora eu vou lá na Nande Gaspe pra escolher o presente do meu amigo, da minha amiga secreta. Aliás, que essa camiseta eles me enviaram e eu amei. Eu estou muito curioso pra conhecer a loja que eu ainda não conheço, nunca fui. Aqui na Rua da Moca. Então eu estou muito curioso pra ver tudo que tem por lá. Porque só pela palhinha da camiseta eu já fiquei apaixonado. Espero conseguir resistir, não fazer comprinhas, né? Apenas escolher o presente que eu tenho que escolher. Enfim, vou levar vocês comigo. Então bora lá. Gente, estou chocado como o dinheiro rende aqui na Nande Gaspe. Eu escolhi muita coisa pro meu amigo ou minha amiga secreta. E vocês não tem noção, mas muita coisa. Por R$350,00. Gostei. Economias. Bom, eu não vou dizer agora quem é e nem vou mostrar as coisas que eu escolhi. Obviamente, porque vocês vão ter que acompanhar semana que vem lá no Instagram da marca, né? Mas lembrando que tem promoção, então eu despliquei tudo lá no meu Insta também. Então corram lá, vou deixar os links aqui embaixo pra vocês conferirem. E agora eu vou terminar, finalizar aqui e fazer a cartinha pra pessoa que eu tirei. Pronto, já indo pra casa, terminei tudo que eu tinha pra fazer. E agora eu cheguei em casa, arrumar a cozinha que tá na zona, fazer alguma coisa pra comer e quero gravar alguns vídeos. Aí eu mostro tudo pra vocês. E descobri o problema dessa criança. Eu dei ração hoje, ele comeu muito pouquinho. Aí eu fiz um arrozinho integral com batata, cenoura, peitinho de frango. Aí ele tá comendo. Gente, é um trairinha essa criança. O Marcelo chegou da faculdade, ele tá fazendo uma festa que eu nunca vi igual. Ele tá fazendo a maior festa pra mim. É porque ele nunca fica sem mim. Daí ele, quando ele fica, ele faz festa. Pudim. Pudim. E então é isso. Deixa suas sugestões de vídeos. Deixa suas sugestões aí. Curtam. Curtem. Ativam as notificações. Se inscrevam e façam tudo. E agora a gente vai assistir Black Mirror. Beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.